Olá, amigos internautas do blog Notícias Pentecostes, blogueis parceiro do Rádio Estranho Portado, do blog Professor Valdemir, do blog Raimundo Moura. Estamos começando nesta manhã de segunda-feira mais um programa de notícias e debates aqui pela sua empresa de legis. Você pode participar a partir de agora deixando aí o seu comentário no Facebook, Raimundo Moura Fernandes, ou ainda no Facebook Zé da Lega. E também temos o nosso canal de participação no Twitter, que é o arroba Raimundo Moura e o arroba Zé da Lega. A partir de agora você pode participar que eu vou deixar o seu comentário e dizer como está chegando a nossa programação aí da TV Leg no seu computador. Nosso bom dia hoje é 20 de janeiro de 2014 e são exatamente 8 horas mais 6 minutos desta segunda-feira com sol e com nuvem aqui no município de Pentecostes. Vamos debater alguns assuntos hoje que estão na pauta do dia, entre eles, a violência volta a assolar a região do Bado Clube, na madrugada do domingo para segunda-feira. O banco correspondente para ver esse município de tesouro foi mais uma vez explodido e assaltado. Vamos comentar também a respeito das festividades alusivas ao aniversário do Instituto da Pinhares, que começa esta semana, e outros assuntos também que vão entrar na pauta do dia, sobre uma sessão extravidal que acontece logo mais, hoje, às nove horas da manhã, na Câmara Municipal de Pentecostes para montar um projeto que já está gerando polêmica, onde vai responsabilizar os secretários municipais por gerir aí as suas próprias marcas, sem ser ordenador de despesas conosco. Bom dia, irmão do Moura, bom dia a todos os ouvintes, aliás, os ouvintes da TV Legras, os ouvintes aqui do programa Notícias em Debate. Grande, assim, que o dia hoje seja um dia maravilhoso, o dia está dublado. Esperamos que chuva demora, porque é o final que nós estamos realmente precisando. Bom dia para todos os nossos internautas do blog Dias de Pentecostes, bom dia para os internautas da nossa página do Facebook, Zé da Legras, do Raimundo Moura, enfim, dos parceiros, dos amigos, daqueles que nos acompanham todas as manhãs. Realmente, Moura, hoje temos algumas pautas para tratar. Ontem, nós estivemos em Apuiarés, lá na festa do Padroeiro, né, na festa do São Sebastião, última novena, leilão, ele vai lá várias pessoas aqui de Pentecostes e a festa muito bonita, com certeza, é o Moura. Ok, Zé, vamos começar já os assuntos de hoje, a debater alguns temas. A gente inicia esse ano 2013, aliás, 2013 não, 2014, já com a violência numa crescente. O correspondente do Banco Bradesco do município de Rio Soca, mais uma vez, é vítima de explosão e seguido de assalto. A gente lembra que no final de 2013, no ano 2013, tanto de Rio Soca, Apuiarés e o município de Pentecostes tiveram as suas agências bancárias explodidas e deixando, muitas vezes, a população com dificuldade de resolver alguns problemas relacionados à questão financeira. Agora, já nesse começo de 2014, a informação que começa, novamente, esta onda de violência, no caso de explosões aos bancos, começando pelo município de Rio Soca. preocupante, né, para nós, porque, naquela oportunidade em que a agência do Banco do Brasil foi explodida, também começou pelo município de Rio Soca. Depois veio para Canhares, até chegar no município de Pentecostes. A gente tem, já, aqui desde o ano passado, a presença do Major Ricardo Bora, que é uma pessoa que tem feito um grande trabalho no nosso município, que, na hora de cobre, com a minha companhia, que é Pentecostes, que era a geração faria, a própria pessoa, mas é algo preocupante, porque parece que a escalada da violência não para, em Ceará, e já começou, novamente, nós estamos aos 20 dias do primeiro mês de 2014, e já começa a ter as informações a respeito dessas explosões, a essas agências bancárias, começando, infelizmente, aqui pela região do Vale do Rio, e no município, em perto de nós, que é o município de Teneçor. Pois é, amigo, é muito boa. O que acontece, na realidade, é que o município de Pentecostes, nós temos essa sensação de segurança, essa sensação de segurança que, por conta do trabalho, tanto do Major Ricardo Moura, como do trabalho da delegada, do Dr. Jorge Cleide de Castro, e ainda com a parceria da nossa juíza, que é muito importante. Então, quando se fala, muitas vezes, é muito boa, a resposta é que o Médio de Justiça, a gente fala do Major Ricardo Moura, que ele, realmente, é o comandante, ele está no comando, mas tem toda a equipe de policiais desforçados, a gente percebe o esforço dos policiais que estão sob o seu comando, que eu queria, inclusive, parabenizá-lo. Em relação a essa questão lá do Teixe de Castro, uma das coisas que chamou a atenção foi a maneira como eles usaram, a maneira, o modo desoperante que eles usaram para realizar o assalto. Na realidade, geralmente, eram 15, 20 homens que faziam o assalto desforço, e, dessa vez, foram apenas dois. Dois caras que pegam de moto, um ficou pastorando, o outro entrou, explodiu, pegou o dinheiro, nesse período que estava lá fora, ficou com um refém, pegou um refém que ia passando, um rapaz que ia passando lá, e, em seguida, ainda chegou a disparar contra um veículo que estaria passando no momento. Então, ele chegou, o outro já saía de dentro do banco com o dinheiro, e pegaram uma moto, um bróis, e foram ali, naquela região de Itapajé. A polícia, vacionada, fez tudo para pegar, mas, até onde se sabe, até o momento, nem ninguém foi preso. E isso deixa para passar, porque quando o bandido promete um ato criminoso, ele não vai ser preso, ele não vai ser punido, dá margens para que ele faça novamente, e que outros também venham a fazer a mesma coisa. Então, assim, é motivo, assim, de preocupação, que o índice de violência, na realidade, do Estado do Ceará está muito elevado. O secretário de Segurança, que está, apesar de ter gerado expectativa muito grande, ao que parece, não está funcionando as suas estratégias de segurança, e isso nos preocupa, Amundo Moura, porque, se a segurança no Estado do Ceará, ela está capenga, ela está deficiente, nós moramos aqui em Pentecoste, mesmo com a presença de um comando operacional, onde que esse comando sair daqui, com certeza, a violência tende a retornar, e isso é uma preocupação generalizada, do povo aqui no Vale do Grupo. Ele fica perguntando, e aí, quando o majoricado for sair daqui, o que vai acontecer? A expectativa e a esperança estão em uma única pessoa, quando na época deveria estar no Estado. Infelizmente, é dessa forma que acontece. E aí, a gente sabe que a estrutura de segurança não depende apenas de uma pessoa. Até você tem razão, quando diz que, às vezes, nós colocamos muito a responsabilidade nos homens do major, e esquecemos também que ele não é o pai da polícia, sozinho, com o trajeiro. Tem uma equipe, trabalhando com o depósito, e o contrário disso aqui, tem o Estado, porque, na verdade, a polícia militar é um braço, armar para o Estado, justamente para dar um respeito à sociedade. Quando se trata dessa questão da violência, a gente sabe que o Estado será o um dos mais violentos. Com a chegada da Copa do Mundo, a Fortaleza vai ficar bastante policiada, e aí, muitas dessas pessoas vão migrar para o Estado, justamente porque sabem que hoje nós temos muitos dos nossos municípios, estão esvadecidos do efetivo policial, e é preciso que, mesmo, a gente reconhece que o governo do Estado tem feito o esforço, e o próprio secretário de segurança, que é o Vasco do Rio, o senhor Jair Paio, que pegou já algo de boa de andando, tem que enfrentar dificuldades para colocar a segurança nos trios, e ainda vai levar um tempo, porque isso é um político, tem que ser feito consequência. não é somente comprar viaturas, a gente sabe também que tem que valorizar o ser humano, muitas vezes os policiais se sentem desvalorizados, porque trabalham com, trabalham muitas vezes com o colete vencido, com viaturas que precisam serem empurradas, como é o caso que a gente já pôde acompanhar na imprensa estadual, de município, e os policiais precisam, para fazer uma, e uma ocorrência, para atender uma ocorrência, muitas vezes tem que empurrar uma viatura. Enquanto isso, já a polícia do próprio Gostaria mora, deu uma raio de luz, pode funcionar, tudo isso, então tem todos esses problemas de segurança que o Estado será imprecido, sem dúvida, se repensar nesse modelo, porque, pelo que a gente sente, já está falando. Mas, saindo aqui da segurança, hoje, logo mais das nove horas da manhã, acontece na Câmara Municipal do Pentecoste, uma sessão extraordinária para debater um projeto de lei que vai gerar discussão e, principalmente, no que se refere a responsabilizar os secretários municipais por serem ordenadores de despesas. Agora, todas as secretarias vão ser ordenadores de despesas, porque, até então, as únicas secretarias que são a diretora de despesas são a Secretaria de Assuntos Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. As demais secretarias não têm orçamento próprio e, por conta disso, não eram ordenadores de despesas. Mas, o secretário de Finanças e de Gestão do município de Pentecoste sugeriu à prefeita que mandasse para a Câmara o projeto de lei para que os secretários pudessem assumir essa responsabilidade de serem gestores das suas partes e serem ordenadores de despesas. A gente sabe que aqueles que não tiveram habilidade, porque mesmo em que o orçamento não destine verbas para essas respectivas secretarias, a gente sabe que esses secretários vão ser responsáveis por assinar as licitações das suas secretarias e isso vai trazer no futuro, acarretar no futuro alguns problemas caso essas pessoas não saibam lidar corretamente com essa nova realidade por ser um representante direto e ordenador que vai representar as suas despesas que serão feitas naquela secretaria. não cabe fazer essa reflexão porque muita gente no futuro poderá inclusive perder os seus direitos políticos ficarem indiretos caso tenha algum interesse em participar das eleições que é um direito de cada um queriam ou não mas poderá inclusive perder o direito político por conta justamente dessa questão que agora passaram a ser ordenador de despesas. olha Raimundo Moura é bom aqui a primeira ideia é que essa seria excelente já que daria autonomia aos secretários isso seria excelente secretário de cultura tendo seu próprio orçamento secretário de meio ambiente tendo seu próprio orçamento secretarias manicas tendo seu próprio orçamento seria excelente se não tivesse a intervenção do executivo então o que adianta o cara ser ordenador de despesas só para assinar só para colocar o seu nome lá se ele não vai ter autonomia para poder resolver o problema para poder trabalhar com aquele orçamento isso preocupa porque quando a coisa ela é muito restrita vamos supor secretário fulano de tal ele está precisando resolver uma determinada situação mas aí o executivo vai dizer não não é isso que eu quero não quero aquilo ou outro e aí como é que fez e aí como é que ele vai simplesmente assinar nota fiscal assinar assinar cheque e depois e a prestação de porta meu filho eu já vi esse filme numa cidadezinha lá no general Sampaio alguns anos atrás onde o amigo da gente cara sério gente da gente ficou com a ficha suja sem ter gastado sem ter pegado nenhum centavo simplesmente as nossas chegaram segundo a informação que ele dizia né então isso preocupa isso preocupa e fiquem atentos fiquem atentos na realidade vai ser votado hoje esse projeto vai ser votado hoje como é uma inovação aqui para Peter Costa eu acredito até que os vereadores vão entrar numa ampla discussão sobre o assunto e eu acredito também uma forma também que o gestor dá uma fugida responsabilidade um pouco de não virar o alvo né né Moura é sempre poder alguém para botar na linha de frente né e isso vamos ver o que vai acontecer eu quero desde já mandar um abraço aí a todos os nossos parlamentares que hoje vão estar reunidos para aprovar esse projeto vereador Daniel José Gomes vereador Célio Campello vereador Murico vereador Gardel vereadora Valda Elice Braga também mandando um abraço aqui para os nossos parlamentares que enfim aqueles que Zezinho Xavier Zeca Mota Manoel Forte Roberto Leite acho que eu falei todos né o Daniel Castro também aqueles que estão hoje comandando o destino de Peter Forte educar educar o Chico Miguel como é que foi quem é que está no comando Chico Miguel um abraço a todos e que Deus toque no coração de vocês para que vocês possam aprovar ou não esse projeto executivo se formou para o município de Peter Forte e seja aprovado se não for que vocês digam não apesar de duvidar que alguém tenha coragem de dizer não a um projeto feito executivo a não ser com raríssimas exceções com a exceção do Daniel José Gomes e do Manuel Forte restante eu não acredito que vós possam inclusive depois das últimas articulações que aconteceram em torno dos vereadores realmente complicado algo do projeto que vem executivo ser rejeitado na Câmara Municipal de Pentecostes a gente vai saber como vai ficar o comportamento dos vereadores após o retorno do período de recesso que começa na primeira semana de fevereiro portanto nós vamos ter uma prévia de como é que vai se comportar cada um dos vereadores mas mesmo assim hoje é uma sessão extraordinária no caso as sessões extraordinárias são exclusivas para debater aquele assunto a qual foi convocado no caso hoje não terá outras discussões a não ser realmente o projeto que foi apresentado pelo exemplo onde daí coloca os secretários como ordenador de recesso mas o jornal Corpo de hoje traz uma matéria a respeito do seu Zé Alfredo Zé Alfredo é uma figura muito conhecida aqui da região do Brasil em especial além da Iasparraíba Mulogu e Boa Vista da qual ele foi embora foi um agricultor que começou o seu estudo e com 37 anos ele começou a ter uma redação da faculdade concluiu hoje é uma referência inclusive é coordenador aqui da escola de agronomia do município de Costa que faz parte da UFC eu vou ler aqui a matéria que está hoje no jornal o povo é ele concluiu o ensino fundamental em 37 anos não foi na faculdade em 37 anos antes de você começar essa matéria que é de cima importância pelo caso que eu admiro quero bem eu quero dizer que chegou a informação por isso que é bom a nossa matéria aqui o nosso trabalho em tempo real chegou a informação aqui do vereador Daniel José Gomes ele está dizendo aqui que a sessão extraordinária que estava marcada para o dia de hoje ela foi desmarcada e ainda não tem data oficial para ocorrer então não vai ter sessão da câmara hoje isso quer dizer que é importante esse trabalho da gente essa informação pela interatividade obrigado aí o vereador Daniel José Gomes pela pela audiência do nosso programa pela audiência da nossa TV Legras continue nos acompanhando parabéns aí pela informação que foi muito muito precisa mais uma vez muito obrigado agora vale fazer uma pergunta não quer calar será que os secretários já começaram a pressionar a prefeita será que seria uma pressão que particularmente eu não acredito estou aqui apenas fazendo esse questionamento será que os secretários estão pressionando a prefeita no sentido que esse projeto seja revisto seja feito alguma modificações é uma pergunta se faz até porque já estava tudo certo e o projeto seria apresentado votado hoje na câmara municipal agora chega a informação de que não vai mais acontecer a sessão que tinha sido convocada com esse intuito de votar esse projeto e aí não tem uma data marcada foi questionado lá na última quinta-feira por que de não deixar esse projeto para ser votado no retorno dos vereadores que já acontece na primeira semana do meio de fevereiro alguns vereadores como o próprio Daniel Zegão não entendeu a pressa que o executivo tinha que rodar esse projeto de lei para digamos dar poder aos secretários mas como eu ia dizer vou ler aqui essa matéria que está hoje no jornal o povo de hoje que fala fala sobre a história de vida do José de Paula Firmiano de Souza mais conhecido como Zé Alfredo que tem 53 anos de idade agrônomo e integrante do programa de educação em células cooperativas de prece concluir o ensino fundamental aos 37 anos formar-se agrônomo fazer com que 5 dos 8 filhos possuíssem nível superior compartilhar conhecimentos incentivos e motivações com quem também deseja estudar ela se deu nos últimos 16 anos da vida de José Paulo Firmiano de Souza de 53 anos e tudo começou com a vontade de participar das reuniões de associações comunitárias de Pentecoste após fazer parte do prece programa que ele promoveu o estudo em células para que alunos ingressassem na faculdade e retornassem para ajudar outros jovens José tornou-se estudante do curso de agronomia da UFC o diploma só foi recebido quase 10 anos depois precisava trabalhar por isso não concluiu o ano certo foi difícil eu saí de casa para virar a fortaleza e deixava meus filhos pequenos chorando de 6 a 10 agora José Paulo José Paulo estuda para ser especialista em agroecologia a nova formação trará ainda mais tudo para o local onde mora estudar não é só para ir à faculdade mas conhecer os métodos mais viáveis para trabalhar se alguém começar a passar isso para os outros produtores eles vão entender que queimar desmatar o arar em terra em troca só faz atrasar a nossa agricultura exemplifica aí José Alves como é popularmente conhecido aqui no nosso meio em várias comunidades aqui da região do Bacu então realmente o José Alves foi dando um exemplo de vida principalmente para os mais jovens que estão aí galgando o espaço na faculdade na universidade na época que ele ingressou na faculdade ele já era mais difícil porque ainda era o tradicional vestibular hoje o Enem dá uma oportunidade mais ampla que nós possamos ter a oportunidade de concorrer de igual para igual com todas as outras pessoas que também fizeram a Enem mas o Alfredo segunda época é um grande exemplo para a juventude para os estudantes aqui da região do Bacu não só com seu agricultor mas também pela sua idade da qual ele deixou muitos dos seus rapazes deixou a sua família tinha que trabalhar estudar passar a semana em Fortaleza principalmente aos finais de semana hoje concluiu o seu ensino continua estudando e é um dos responsáveis é um dos coordenadores hoje hoje da escola experimental da escola de agronomia do campo de agronomia da UFC da Universidade Federal do Seracão José Alfredo a você a todos que fazem parte que prestem nossos parabéns por essa matéria que hoje está no jornal O Povo que reconhece todo o esforço feito pelo José Alfredo e que continua mesmo de atividade estudando participando da vida estudantil eu fico muito feliz porque o José Alfredo é um guru assim como a gente como eu como outros qualquer teve a coragem de enfrentar os bancos universitários de enfrentar o banco escolar a carteira escolar de se dedicar e acima de tudo de ser um grande exemplo não só para a sua família mas também para todos nós aqui de Pepe Costa do Vado Puru do Estado do Ceará é um brasileiro que acredita um brasileiro que mostrou sua garra parabéns meu amigo José Alfredo vai em frente continue nessa luta que nós estamos com certeza torcendo por você eu quero desde já dizer que nós estivemos agora no último domingo que ontem fez oito dias estivemos lá no Seu Arão e uma festa de aniversário do Seu Arão muito bonita da qual nós gravamos naquele momento uma entrevista com a Luísa perdigão nós soltamos essa entrevista essa semana uma entrevista que foi deu muito o que falar foi muito sucesso a Luísa sempre que ela concede entrevista aqui ao nosso blog a nossa TV Legna sempre é muito bem vista quero dar um abraço aqui nesse momento a Luísa dizer que o nosso espaço estará sempre aberto aqui na TV Legna no blog do Dizio Pentecostes não só para você mas para outras lideranças políticas que queiram participar e amanhã lembrando que amanhã terça-feira nós temos um encontro aqui com a Cláudia Mello professora Cláudia Mello ela que é diretora do Cinti7 ela vem aqui a nossa entrevista do dia vai ser a Cláudia Mello amanhã a partir das oito da manhã aqui na TV Legna vai ser muito importante que você não perca essa entrevista entrevista que vai tirar muitas dúvidas e só lembrando também que na próxima quarta-feira nós teremos aqui o Zé Wagner ele que é o coordenador de demias aqui do município de Pentecostes dois entrevistados no caso amanhã terça-feira e quarta-feira já está agendado já duas duas entrevistas uma terça-feira com a Cláudia Mello e uma outra com o Zé Wagner que é o nosso coordenador de demias aqui de Pentecostes meu amigo Raimundo Moura Fernandes Gabriel ok é importante a vida da professora Cláudia Mello seria importante também que viesse a presença do sindicato de setores públicos para o Pentecostes a professora que agora que fugiu que auxiliadores teve é importante que a auxiliadora viesse que atendem a Léguia e essa inclusive está acompanhando a Cláudia Mello para que ela pudesse também participar dessa roda de debates porque algumas coisas precisam ser esclarecidas principalmente no que se refere a essa questão da ação do salário mínimo mesmo tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal que o município de Pentecostes tem que pagar um salário mínimo aos seus servidores independentemente da sua carga horária da qual eles estão trabalhando hoje inclusive o concurso 2003 foi feito para 20 horas e a determinação judicial é que esses servidores mesmo trabalhando 20 horas eles recebam um salário mínimo e ao longo da gestão do prefeito Moço foi feito um acordo com muitos desses servidores da qual eles ganharam mais 20 horas e aí passaram a ganhar um salário mas no entanto eles fizeram um concurso para 20 horas e agora com essa decisão da justiça saiu na última semana um comunicado do secretário de finanças dizendo que aqueles funcionários que não cumprirem as suas cargas horárias ou seja aqueles que foram concursados para 20 horas e que hoje estão trabalhando 40 horas e que não cumprirem as suas 40 horas inclusive serão exigados na responsabilidade e vão sofrer as sanções que estão previstas na lei segundo o secretário é bom que o próprio sindicato se pronuncie antes de tudo isso colocaram uma nota o doutor Paulo S. Alton enviou uma nota explicando essa situação de realmente defendendo que a ação prevalece em relação à questão independente da carga horária do centro do salário mas o sindicato não deixou bem claro não orientou mesmo que no assembleia que aconteceu mas não houve essa orientação a contempo para os demais servidores principalmente essas pessoas que ganham hoje meio salário mínimo elas são pessoas que têm uma escolaridade fundamental ou que não chegaram a concluir o ensino médio e elas têm uma dificuldade de compreender essa linguagem jurídica e não houve nenhum tipo de documento oficial que pudesse garantir muitas pessoas hoje que são com o estado de 20 horas do concurso de 2003 estão trabalhando às 40 horas com medo de perder o emprego porque sabem que se eles têm o recebo que se descumprirem essa determinação eles podem perder o emprego e aí são colocados para fora vão sofrer um processo administrativo não tem quem o defenda se eles forem colocados para fora vai precisar um advogado um advogado não vai fazer querer entrar com a ação fazer um mandato de segurança por menos do salário mínimo é o mínimo que o advogado vai pedir e aí essa pessoa vai ficar fora do seu serviço pelo menos aí um mês ou mais aí vai ficar sem receber esse é o grande medo das pessoas e também falta esse claro esse tempo porque eu digo sinceramente que o sindicato deveria ter chamado ter orientado ter ido aos locais de trabalho desses servidores e ter orientado a eles a trabalhar porque eu duvido que o secretário de finanças de Pentecostes o Paulo Sérgio Santos ele tenha coragem de colocar os servidores para fora se todos aqueles que foram compensados 20 horas resolver deixar de trabalhar às 40 horas e passarem a trabalhar mas é às 20 horas eu duvido eu duvido que o senhor secretário ou a senhora prefeita tenha essa coragem tanto de fazer esse trabalho Agundo Moura na realidade eu também não acredito muito que eu costumo dizer se ficar o bicho pega se lutar o bicho foge se a categoria de profissionais estava mais do que na hora de se juntar não só esses servidores que fizeram o seu que fizeram o concurso 2003 para 20 horas foi uma aberração e conseguiram depois na justiça as coisas de muita luta de muito trabalho se esses servidores ele se juntar com outros professores outros servidores está na hora também os professores dão uma mãozinha professores pessoal da saúde dá uma vocinha vamos se juntar todo mundo não custa nada para a hora do sindicato mostrar sua liderança e se for preciso levar as pessoas para conversarem com a prefeita cara a cara convoca leva 200 300 pessoas e vou preciso ocupar a prefeitura qual o problema até resolver o problema ela não aguenta um dia a prefeitura não aguenta 10 minutos se o servidor for lá e ocupar a prefeitura que seria o correto sabia seria o correto não está cumprindo rapaz não está cumprindo tudo que nós fazemos é juridicamente consultado e tem um detalhe o pessoal tem um anito dizer que quem fala administração é desocupado você concorda com isso desde quando o secretário está lutando lá é um bando desocupado desocupado eu não estou puxando Paulo Sérgio o cara puxa para mim não mas eu quero saber que eu falo da administração com respaldo quando é preciso elogio quando é necessário inclusive eu estou convidando até o senhor e o secretário para vir aqui na TV Leg para nós fazer um bate-papo legal aqui nós dois nós três eu e o senhor Raimundo Moura esclarecer alguns pontos que é muito importante inclusive para sua parte para sua gestão e uma coisa que eu quero dizer que nem sempre as pessoas que fazem alguma crítica de administração são desocupadas muito pelo contrário são pessoas ocupadas por demais principalmente fiscalizar o executivo o legislativo é função do povo meu filho não pode mudar olha aí a ascensão da mídia a ascensão das redes sociais a ascensão das informações que chegam à população ninguém pode mais tampar o sol com a peneira hoje em dia as informações elas chegam as pessoas têm acesso então não vem dizer que o camarada que faz uma crítica de administração é desocupado eu acho que não o senhor está enganado ok eu acho que o o secretário inclusive é um dos poucos que saem de defesa da administração e tem todo o motivo do mundo para sair de defesa da administração eu acho que ele tem que mudar o discurso porque todo mundo para ele é desocupado se você criticar a administração da prefeitura e aí nós não estamos criticando a pessoa da prefeitura nós estamos criticando muitas vezes e eu particularmente sou um crítico ferreiro dessa administração e tem outras pessoas que são também críticos ferreiros dessa administração quando faz uma crítica à administração faz uma crítica àquela pessoa que foi eleita pelo povo e aí eu não tenho o direito não de criticar o secretário porque eu faço uma crítica ao governo da qual o senhor faz parte eu sou agora desocupado ou o Alexandre Ecos que faz uma crítica inclusive muito embasada quando fala dessa ilegalidade que está sendo cometida pelo município também é um desocupado e aqueles que virão ainda a criticar a administração são desocupados porque nós mostramos que os parques das praças das praças de Pentecoste da praça do CSU da praça do João XXIII e da praça lá do Ipaz estão todos os brinquedos que estão quebrados desde o ano passado que nós denunciamos e a prefeitura tomou nem a própria disso nós somos desocupados quando nós fazemos fotografia do lixo que está tomando conta das ruas nós somos desocupados quando nós falamos que os agricultores estão abandonados pelo poder público na zona rural nós somos desocupados quando a prefeitura utiliza um espaço que inclusive pertence à herança do ex-prefeito Antônio Carneiro que hoje está no esporte de herança que ninguém sabe se pertence a prefeita ou não mas está no esporte de herança que é o parque de vaquenhar Antônio Carneiro que é usado como espaço para colocar muitos carros que poderiam inclusive estar na oficina para serem consertados para servir a população porque aquilo foi gasto dinheiro por nós somos desocupados os calçamentos que estão todos esburacados que os carros quase não conseguem trafegar nessas ruas que são calçados porque está cheio de buracos nós somos desocupados o matador que está lá desde o ano passado está com problema na caldeira lá os dejetos são do mando contra o matador nós somos desocupados quando o caveirão está aí há quase quatro semanas com problema nos refletores está fechado à noite as pessoas não têm acesso a praticar o esporte dentro da dependência do carneirão porque está fechado justamente por conta de uma telha que desde muito tempo uma parte da parte metálica caiu e por isso choveu e acabou queimando os refletores nós somos desocupados o muro lá da escola Margarida o prefeito Margarida que já está desde a gestão anterior que inclusive o assessor de imprensa pegou lá inclusive o aniversário para comemorar aquele muro que estava caindo e denunciado nós somos desocupados eu acho que o senhor precisa fazer uma reflexão secretário o senhor precisa repensar que o seu dever não é estar simplesmente na frente da administração tudo bem o senhor está no seu papel agora chamar as pessoas desocupadas simplesmente porque elas estão criticando e aí o cidadão tem mais direito não de criticar a administração critiquei a administração do Bosco cheguei aqui em Pentecoste na época da administração Joãozinho Paraíba achei a administração Joãozinho Paraíba um desastre é bom dizer isso também eu trabalhava inclusive ali na rua Francisco Zé Dacir o lixo se acumulava e passava de semanas e semanas o mau cheiro lá por conta desse lixo acumulava a administração Joãozinho foi péssima e eu digo isso não tenho o menor medo de dizer isso a administração do Bosco teve os seus aceitos mas também teve muita coisa errada e esse primeiro ano de gestão da prefeitura João Leite é para mim na minha avaliação uma das que eu presenciei porque quando cheguei aqui a administração João Leite estava no final que era realmente o desastre para ver como foi o total mas precisa melhorar e muito essa administração e o concurso público que prometeram no ano passado que mesmo que choveu em canivete ia sair esse concurso aí no começo do ano sabe que ia sair na primeira semana de janeiro depois sabe que ia sair o final de janeiro mas só está aguardando se realmente vai sair no final de janeiro é o edital do concurso público da prefeitura de Mentecostes fica aí a resposta do secretário que está inclusive convidado a vir responder todos esses questionamentos aqui no nosso programa de notícias e debates ok eu acho que o secretário deve ter entendido o recado ou então vai dizer que nós dois somos mais dois autopatos que não temos que fazer de oito às nove da manhã que fica falando que não deve mas nós falamos aquilo que é real nós mostramos o secretário nós mostramos através das imagens e tem mais nós estamos mostrando agora nós vamos mostrar também daqui a uns dias aproximadamente tu vai ver tanto secretário de desocupado que tem no PDTor porque a TV Legnes ela vai usar o povo e o povo vai falar seria de bom ou de ruim mas aí você vai contando o desocupado que tem que vai falar mal da administração porque eles estão vendo o problema estão vivenciando o problema inclusive tem informação de que a situação no Matadouro está muito pior do que eu que se imagino muito bem e quero dizer também que nós estamos atentos essa é a nossa função essa é a nossa missão querendo o senhor não Guaraiva do Mourão ontem eu não sei se já está na sequência da falta que o Lilião nós estivemos lá no município de Apuiarés no município de Apuiarés onde estava acontecendo a festa da Padroeira gostaria só que você depois de pesquisar você morreu qual a programação e estive presente lá na última novena o deputado o deputado Alberto Miskita que foi acompanhado aqui por alguns parlamentares de PT Corte parlamentares não alguns suplentes no caso o ex-vereador Zé Cláudio agora com certeza eles poderão ser poderão não ele será um colaborador na campanha do deputado Alberto Miskita aqui em PT Corte Zé Cláudio doutor Ricardo Bertini que está mandando um bom dia também a gente quer dizer que o Eudes o clima-imperiador Eudes Nena Amendoão Preira e ainda o Deida Santini e ainda o Fito Sampaio esses aqui de PT Corte é um novo frente surgindo né a questão do deputado Alberto Miskita deputado que não é estranho na região do Vale do Curu ele ali do General Sampaio né seus parentes ali do General Sampaio Alberto Miskita ali ele é do Rio Grande do Amor Miskita é parente ainda da próximo da 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 família política do General Sampaio vai ser apoiado pelo a administração da Puiarés né pelo administração que eu digo no sentido de que é o Góes né o prefeito Góes ele é o candidato a deputado estadual do prefeito Góes e também com certeza ele vai ter muitos adeptos aqui na região ele tem trabalho basicamente dois municípios ele é um deputado que tem uma atuação muito grande em Fortaleza ali nos bairros de Fortaleza mas tem ramificação aqui no Vale do Curu no General Sampaio nem tanto mas principalmente a Norte de Areia onde ele tem colaborado bastante então estivemos lá também estava presente lá o prefeito o prefeito Góes estava presente a primeira dama o meu amigo Marcelo Boa Marcelo Boa o vereador Abdias o vereador Zé Aurino e outras autoridades o vereador Charles Gomes o Zézinho Peixoto a turma toda estava tudo lá nós estávamos presentes e o povo muita gente do povo muita gente terminou lá a galera foi lá para a praça onde estava acontecendo uma festa uma festa com os três quatro anos se não me engano isso foi legal nós estivemos por lá até por volta da minha noite e voltamos inclusive eu peguei uma carona com o deputado Alberto Mesquita na verdade como eu não tenho carro nem morto eu tenho que andar no que é dos outros mesmo pega uma carona com uma carona com outra e é assim que funciona só lembrando que no próximo dia 2 de fevereiro no próximo dia 2 de fevereiro o blog Notícias de Pentecostes ele vai completar quatro anos de existência foi no dia 2 de fevereiro de 2010 que nós publicamos pela primeira vez nesse espaço virtual que é o blog Notícias de Pentecostes que graças a Deus tem dado que falar não só de Pentecostes mas no Vado Puro e durante esses quatro anos de muita luta quero dizer que eu me inspirei em você no seu trabalho você que já é blogueiro também radialista e eu estava assim onde eu de falar foi que nós temos o blog Notícias de Pentecostes durante esses quatro anos com mais de 3 milhões e 330 mil acessos que eu agradeço aos nossos internautas agradeço a você meu amigo que acredita no nosso trabalho que olha que nos acompanha vai completar quatro anos e dentro desses quatro anos nós já procuramos evoluir um pouco a ideia surgiu da criação da TV Legos que nós já estamos transmitindo há alguns dias mas na realidade vai começar para valer a partir do dia 2 de fevereiro quando nós teremos já nosso estúdio nós estaremos aqui começamos aqui da forma mais improvisada possível do Teiton mas estamos com certeza convidando você para que a gente venha aqui para dizer o que você acha do nosso trabalho dia 2 de fevereiro a partir das 9 da manhã aqui na pertinho aqui no Rafael e se você é pessoa do povo liderança pode vir você é político vem também não tem problema Raimundo Boa só falando das atividades adusiva aos 57 anos de emancipação do município de Alpinharés que é um município relativamente novo a programação vai começar no próximo dia 21 portanto amanhã terça-feira começa a programação adusiva às atividades de 57 anos de emancipação política do município de Alpinharés a programação acontecerá inicialmente pela manhã na comunidade de Salgado pela manhã de Santo Antônio na tarde e o dia 22 prossegue na comunidade de Massapê no dia 23 em Cana Fístola e no dia 24 em Vila Soares essa programação vai ser feito pelas secretarias nas comunidades rurais já a secretaria de saúde vai estar com médico medindo a glicemia fazendo vacinação avaliação nutricional saúde focal palestras sobre o PS&T e entrega de kits bebês a secretaria de esporte de juventude vai realizar o torneio dos fraldinhas a secretaria do trabalho e desenvolvimento social vai realizar auxílio de customização de roupa emissão de documentos serviços de beleza corte hidratação e escova oficina de teatro e conversando com o prefeito a secretaria com a roda que conversa com o prefeito vai ter também oficinas de arranjos florais já a secretaria municipal de educação vai fazer a seguinte programação projeto apinharés vivenciação tapete literário contação de história brincadeira literária e oficinas de arte literária a secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente vai apresentação da matriz e ações da secretaria a noite vai ter show com o Maurício Messias em Massapê canafista também na comunidade de Vila Soares essa é a pré-erreio da programação que ele terá outras programações inclusive no próximo sábado no sábado dia 25 vai ser a final do campeonato da pinharainse de futebol lá no estádio João Forte inclusive a rádio Vila Esbien na qual eu faço parte nós estaremos lá ao vivo fazendo a transmissão a partir da 12h30 da tarde com essa transmissão ao vivo lá direto do município de Apunharés do estado de João Forte onde vamos cumprir a final do campeonato envolvendo a equipe de Massapê e a equipe da Fúria Jovem que são duas equipes que estão lá no final da primeira divisão do campeonato do município de Apunharés e falando do aniversário do blog já começa a se mobilizar hoje nós temos apenas uma semana para estar organizando toda a programação que está prevendo fazer realmente esperamos a presença de muitas pessoas diversas autoridades serão convidadas para acima de tudo o nosso leitor o nosso internauta que nos assiste e as pessoas que dão carinho estar conosco todos os dias serão o nosso convidado e é um motivo maior isso é uma razão que hoje o blog do sistema forte tem todos esses acessos e também o nosso sucesso que a TVELEG tem um motivo apesar de estar ainda no embrião mas que vem ganhando muita força com entrevistas bombásticas com pessoas que já passaram por aqui com diversas ações que já foram comentadas através da câmera pequena de certa forma ainda muito reduzida mas que tem passado aqui pela lente da câmera da TVELEG pois é Madubora que nós não somos além da Globo nem do SPT nem da Record mas com certeza as pessoas que vêm para cá dão o que falar dão o que falar porque nós não temos restrições camarada é uma tribuna livre na realidade ela vem aqui e diz o que acho que deve ser dito todo mundo tem o direito de se expressar da maneira que acho que deve claro que com a sua responsabilidade todo mundo também é dono dos seus atos da sua responsabilidade eu quero dizer a Madubora que é muito importante esse trabalho quero parabenizar agradecer primeiro a você cara você que acreditou na gente há muito tempo que a gente já tinha essa ideia e dizer que vale a pena a gente olhar nos olhos dos nossos amigos quando a gente encontra na rua e dizer Zé eu estou acompanhando o trabalho da TVELEG o trabalho de você e o trabalho do blog do PT Corre parabéns continue lutando e nós vamos continuar lutando meu amigo nós vamos continuar lutando nós vamos continuar defendendo o direito do nosso povo a ideia sempre será de dar uma munição uma arma e uma munição para você que é a informação através da informação você pode lutar você pode defender o seu direito você pode debater você pode estar de igual para igual com aqueles que possam usurpar o seu direito se você tiver conhecimento do seu direito faludo e a nossa missão está sendo essa de acompanhar de mostrar não só falando mas também daqui uns dias vocês vão ver várias imagens aqui na nossa TVELEGNAS nosso espaço vai ser daquele jeito assim bem democrático mas democrático porque muita emissora de rádio mas eu quero dizer meu amigo que você pode participar manda sua pergunta para a gente manda sua sugestão de pauta interaja conosco através da nossa rede social entra em nosso Facebook Zé da Alegna manda o teu recado agora manda a tua pergunta através do Facebook do Armando Moura através também dos nossos blogs parceiros que eu agradeço muito blog do Armando Moura blog do Adriano Furtado inclusive o Adriano Furtado está me devendo uma visita aqui na TVELEGNAS blog do professor Valdene Cruz e dentro do blog Notícias Pentecostes que é onde funciona a TVELEGNAS quero desde já agradecer a todos e dizer agora irmão do Moura falando um pouquinho dessa questão agora do inverno que está preocupando né Moura apesar de nós estarmos em uma quadra invernosa o tempo fica bonito mas cadê a chuva meu filho um dia que está chuva o pessoal da Funcene já está com aquela história de que o inverno esse ano vai ser abaixo da média Deus ajude que ele esteja errado Deus ajude que quem tem certo é os profetas lá da minha tela Xadá tem certo lá dizer que vai ser um ano bom vai ser um ano camarada diz camarada você conversa com um cidadão mais antigo ele diz rapaz nunca vem um ano de quatro para não ser um inverno bom aí a gente vai verificar pesquisando agora esse dia vai ser um milhão padrão você que fez uma pesquisa nos últimos cem anos só teve um ano de quatro que foi seco mas tudo teve inverno é possível para em 2014 que é um ano de quatro também não vai ser um bom inverno eu acredito eu acredito que o nosso superior de Miranda ele vai receber reservas de água suficientes até para ele sangrar porque quando Deus manda Deus manda é com vontade então assim é muito importante que a gente continue com fé esse pessoal da função Deus abençoe que eles estejam errados esse negócio que eles começam assim esse ano vai ter o o inverno vai ser abaixo da média um mês depois vai ser muito abaixo do abaixo que a gente se enganou vai ser pior ainda tudo enganado galera da função mesmo apesar de eu acreditar muito na questão científica mas assim a gente tem sempre aquele desejo que quando é para beneficiar eles os cabaéis Deus ajude que eles erram eles tem um bom inverno é uma a gente torce só com um bom inverno que tem capacidade de amenizar a situação do longo do tempo é o tempo que se espera até porque nossos nossos reservatórios aqui fazem parte do comitê da bacia hidrográfica da região do Curu do médio Curu do Curu do Curu do Curu do Curu do Oeste realmente está precisando de chuva para encher os nossos reservatórios um exemplo maior é o nosso açude perelimina dá uma tristeza você porque aqui o açude perelimina dá uma ponte aonde os finais de tarde sempre a gente tem aquele costume de vindo lá passear na parede do açude passear naquele polo de lazer o sinal está bastante abandonado mas a gente chega lá e se depara com o açude a cada dia mais reduzindo a sua quantidade de água dá uma tristeza e dá uma tristeza maior a gente vê o descuido que o poder público ao longo desses anos vem tendo com o nosso açude perelimina mas a gente espera que possa chover muita gente todos já estão animados vamos torcer para que as previsões do naval grande poeta grande poeta popular profeta popular possa realmente se consolidar possamos ter chuva depois de ver depois de dia 20 de janeiro vai começar a chover e vamos torcer assim como tudo pedir a Deus que é o nosso nosso sucesso superior quem é o responsável que manda chuva para nós que possa se compadecer com os neandestinos principalmente as pessoas que precisam dessa água esse ano nós possamos ter um polo inverno porque caso contrário realmente a situação vai ficar complicadíssima para toda a população que deve ter cortes para o perigo que deve ter ligado que deve ter dessa água que hoje já não está tendo mais o açude final já fechou as suas comportas e se continuar assim o tepecote deve ter que puxar seus compostos também para deixar de liberar água no canal e as pessoas que dependem dessa água no Curu na Paraífaba vão realmente sofrer as consequências oi da Irmã do Moura praticamente chegando ao final do nosso programa agora 8 horas mais 57 minutos 3 minutos apenas mas é suficiente para a gente agradecer aos nossos amigos você que é internado você que interage com a gente você que todo dia nos acompanhe nosso abraço nosso carinho o nosso bom dia e continue em se torne com nós nossa ideia é que nós tenhamos uma programação muito eclética que nós tenhamos uma programação diversificada aqui na nossa grade que o nosso amigo Sidney Souza viu Sidney apareça por aqui um milhão ligado diga para mim 9218 9718 que a gente possa fazer aqui um debate aqui nos nossos assuntos né e Irmã do Moura quando se visita o assunto de Pereira de Miranda dá uma tristeza danada né rapaz a gente vê aquela situação aquelas imagens a comporta do assunto quebrada na verdade ali ia ser uma grade mas lá dentro tem uma comporta quebrada o problema não foi resolvido continua desperdiçando água de forma sabe grosseira a dona Cajés continua desperdiçando água potável água cara paga pelo nosso por nossos recursos e desperdiçando nas caixas d'água caixa d'água da Santo Inês continua derramando água caixa d'água aqui da Câmara da Silva aqui perto da Escola Telvina continua derramando água todos os dias tem esse problema caixa d'água aqui perto da Cajés dentro da própria Cajés rapaz me ligaram que a caixa d'água dentro da própria Cajés estava derramando água que absurdo é isso vamos parar com isso então assim eu não sei eu não compreendo como é que funciona como é que as pessoas que deveriam zelar pelo produto que é vendido que na realidade a água não é para ser vendida é para ser vendida apenas o trabalho que a Cajés tem de fazer com que a água chegue até em casa o tratamento que a Cajés dá essa água isso é que é vendido mas a água não pode ser vendida agora vai dizer que a água não pode ser vendida como está na lei não paga não para esse tempo na hora de cobrar meu filho a dona Cajés ela é bem afiadinha na hora de cobrar não perdoa ninguém agora na hora de prestar o serviço está deixando a desejar eu tenho certeza que essas discussões com a Cajés elas ainda vão perdurar por muito tempo porque nós vamos levar o caso até o Ministério Público se for preciso e até a CEPL vamos convocar inclusive vamos levar o caso até o presidente da Cajés quero saber senhor presidente por que o senhor se comprometeu e resolveu o problema há um ano e não fez ainda não resolveu ainda o que está acontecendo as forças ocultas estão impedindo o senhor realizar esse trabalho tão importante que o povo o PT Costa ou será preciso a gente convidar o seu patrão o seu chefe que é o governador Cid Gomes para ir dar um mergulho na caixa d'água quem sabe na saída ele feche a torneira portanto aí é FICOLA como disse pedindo de vocês aqui chegando atrás do programa desejando a todos um forte abraço e que amanhã a gente vote se Deus quiser tem mais alguma coisa só despedir do nosso serviço internautas e os relatores do Bom Dia eu estaria logo mais às 11 horas na Vila FM 98.17 na Vila Rádio FM aqui no Soares e quero encontrar com o seu aviso um abraço a todos e até amanhã se Deus te permitiu e aí o o o o o o